A CIDADE NO BRASIL 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 A gente tem que ter nome de jesuíta. Ainda, Arley, celebro sua vitória, Eixos. Você nem me conhece, mas creio que Deus tenha feito maravilhas através da sua vida e minha vida. Quero que saiba que Deus recebe esse CD aí, como a sua volta, por todo o tempo da simplicidade. Obrigada, Arley. Que Deus vai operar. Arley, da Paraíba. Olha, de longe, hein? De longe. Um beijo aí para o povo do Nordeste. Arley, obrigada pelo carinho. Bruna, Eixos, abençoada. Como nada pode calar um adorador, mesmo com esse problema da voz, nada te calou. Pois quando somos de Deus, ninguém consegue nos calar. São desertos, passamos. É a escola de Deus. É isso aí. É poder te encontrar e abraçar aí um exemplo para a minha vida. Te amo, minha amada. Obrigada. Quem é essa? Essa é a Bruna. Um beijo, Bruna. Obrigada pelo carinho, amada. E um dia a gente vai se encontrar sim, né? Quem sabe aí no seu bairro, na sua cidade, não sei. Bébora do Irazá. Rosane, quando a gente começou a falar, comecei a chorar. Você fica em casa lavando louça. Eixos, eu amo você. Eu amei o seu tempo de provação. Eu amei o seu tempo de provação. Eu amo provações assim, porque só Deus sabe fazer isso. É verdade. Ele faz de uma forma muito espetacular. Deus nos prova para nos aprovar, né? Não é para nos reprovar. Então, isso é muito bom. Monique Souza, isso é uma música perfeita como a forma, marcou muito a minha vida. Você é danção judeus, tal. E a gente percebe, né, Isla, o carinho que o povo tem por você. É, tão bonitinha. Como o povo esperou nesse tempo aí. As pessoas vêm percebendo por você. É verdade. Eu fico muito feliz, eu agradeço a MK também que me inspirou, minha gravadora, minha equipe, minha banda, gente. Minha banda ficou sem tocar. A gente teve que assumir algumas programações que não tinha como desmarcar. E eu fui cantar sem voz mesmo. Eu só ministrava. Quem cantava era a Liswane. E eu ficava ministrando ali, sabe? Mas com muita saudade de cantar livremente, né? Como eu costumo fazer. Mas eu louvo a Deus por todos que esperaram, que oraram, intercederam. E realmente o carinho é uma coisa que nos leva para cima, viu, Islana? É verdade. Ela nos dá força para continuar. Com certeza. Eita, Maria Teodora de Relímpago diz assim, qual é a música do CD que você mais gosta? Ai, gente, faz pergunta difícil. Faz assim, por que o céu é azul, a água é molhada? Ai, 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 ai. Fala só, eu tenho muitas. Posso escolher uma? Vai lá, fala uma. Eu quero que a gente ouviu agora. Eu não vou ouvir. Então tá, pedido aí do Diego e de uma turma grande que tá aqui. Deixa eu aproveitar para mandar o beijo do Diego. Então ele me depois lá fora fica de cara feia para mim. Ó, dona, como é que é o nome? Dora e as amigas de Rafaela, Malu e Cassia. Um beijo para todas vocês aí, viu? O Diego que tá mandando e eu.